Deixa eu ir embora, né? Eu só preciso treinar E eu voltei! Eu voltei! Deus, meu Deus, meu Deus Já vou chamar, já vou chamar Parte 2, atendendo fãs É isso, é isso, é isso Vamos lá Vamos conversar rapidão pra dar tempo de atender Vários fãs e dar essa oportunidade Pra eles, vamos nessa Uhul! Ai meu Deus! Vem cá! Tu não fez nada comigo? Nunca Eu já te vi pessoalmente, duas vezes É seu rostinho É conhecido Meu Deus, é verdade Tá de casa já, né menina? Que eu tô achando até que a gente já fez live De tanto que a gente se encontra Nada a ver, eu só vi você duas vezes pessoalmente De falar Eu lembro dessa sua carinha aí Que absurdo! Pois é, por quê? Por quê? É que você Você é uma pessoa que As pessoas não te esquecem Você marca Ah, obrigada Entendeu? Entendi Entendi Não sei tão bem nessa, menina Não sei tão bem Mas então Você tá malando também aqui no fã clube Mas não sei É que eu 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 converso muito com o pessoal de São Paulo Então quando a gente se encontra Eu tô sempre com o Vini A Mari A Camila mesmo Entendi Então é por isso Se você me der um susto Eu tô tremendo Porque eu tô dando um susto Por quê? Pensei que você fosse ligar pra Maísa E é Ah meu Deus E é Mas não, tô fazendo essa live Essa live nova E aí Eu vou ligar pra ela agora Entendi Eu fiquei apegada Aí eu voltei aqui Porque eu não podia Deixar de falar com você E com a Maísa Ai, que bonita Posso fazer uma pergunta? Posso fazer uma pergunta? Seguinte Eu queria uma live sua De você reagindo a fã clube Da gente criar uma tag E você ir reagindo Nas nossas postagens O que você acha? Mas live ou Live, GTV Qualquer coisa É que tudo é a mesma coisa agora, né? É Porque é tudo igual, né? No final das contas Ai, boa Boa ideia Gostei, hein? Aí vai ter que nessa Eu não vou atender Não, não precisa Você vai vendo As nossas publicações, ó Seria muito legal Ótimo Gostei Como vai ser a tag? Ah, não sei A ideia já tem que criar Vamos fazer Ah, eu não sei Mas a gente pode Criar uma tag, né? Seria muito tudo Não sei qual tag Tá Vamos pensar Vou pensar Porque tem que ser Uma coisa que seja Direcionada Pra hora que eu for Fazer a live Eu já consigo entrar E ver os posts de vocês E vocês já correrem fazer Só que eu tenho que dar Um tempo Pra vocês fazerem Esses posts Eu não sei Publicações da Lari Alguma coisa assim Lari me Lari me reage Lari reage Reagindo Larissa Espera, vai Botem aqui, gente É Larissa reagindo Larissa reagindo Larissa reagindo Ou reagindo Larissa Larissa reagindo FC Boa Gostei Tá Larissa reagindo FC Pode ser? Pode Larissa reagindo FC Vai ser Tá? Larissa Hashtag Larissa reagindo FC Não é Tá Reagindo Ou FC É só um Ou reagindo FC Tá bom? Tá Então Pode começar A tag Fala pra galera Larissa reagindo Gente Tag da Larissa Tem que botar na cabeça E eu vou fazer Essa pedido Pedido de muita gente Aí É A live Que depois vai vir a gente TV Reagindo as postagens Que vocês fazem Beleza Pode pedir Uma pergunta Já propôs E já conseguiu O que ela queria Essa viu É audaciosa Fala Pode pedir um print? Pode Vai Obrigada É Eu tô morrendo de saudade de você Eu quero muito te encontrar novamente Eu tento essa live há muito, muito tempo Eu já perdi muitas contas aqui É E eu queria te agradecer por você ser tão incrível com a gente Por você ajudar a gente em diversas coisas Queria te agradecer por você ser responsável por diversas amizades que eu já tive aqui dentro E por você ser tão incrível com a gente Por você comentar com a gente sobre tantas coisas maravilhosas Obrigada Você é uma inspiração na minha vida Vocês são demais Vocês são muito lindos Eu amo tanto vocês Obrigada É uma inspiração Muito feliz de ouvir vocês falando isso Me faz muito feliz real Muito, muito mesmo Obrigada Você tá muito linda assim, tá? Ai, obrigada Muito obrigada Um beijo pra você Beijo, tchau Obrigada Maravilhosa, gente Ousada Viram? Então tá Vai ter live e IGTV reagindo a fã clubes Beleza? Vamos lá Cadê, gente? Cadê a Dreams? Cadê a Maísa? Peraí, gente? Não percam as esperanças Tá tudo bem Dreams, né? Dreams Dreams Dreams, Underline, Itaquesa Como é que é o fã club da Maísa, gente? É muito fã club Eu não lembro Maísa, cadê a Maísa? A Maísa não tá aqui Quero ligar pra ela Como que é o Instagram dela, gente? Pra eu dar parabéns pra ela aqui Dreams, Underline, Itaquesa Ela não tá disponível, essa bonita Oi, senhora Dreams Adicionar o quê? Oi Meu Deus Maísa, super desejada nessa live Tá me ouvindo? Tô te ouvindo Ai, tão suave Gente, eu tô virando pauta Tô muito doida Sim, você é muito requisitada pelos fã clubes aqui Porque você vai ficar mais velha amanhã Você vai ficar mais velha amanhã Quantos anos você vai fazer, Maísa? Dezoito Quê? Você acompanha desde doze? De lindinha De coração de mamãe Mas eu também não posso falar nada, né? Porque com essa franja Você achou que eu fiquei mais nova? Maísa? Ou você achou que Seja sincera, vai Fala Gostou? Ficou ótimo Ficou ótimo Maravilhosa Direto Gente, é que eu não tô conseguindo falar Tem muita gente Eu tô com vergonha Estudando em fazer amanhã Estudar Faculdade Eu não aguento essa cara de menina falando que vai entrar na faculdade Eu faço, menina Você já faz? Uhum Eu não sei o que tá acontecendo Eu não tô preparada pra ver meus fãs crescendo Entrando na faculdade E eu te acompanho desde os doze Para! Eu me sinto velha Não somos velhos Mas O que que tá acontecendo agora? Eu tenho que orar Eu tô muito chocada Maísa de Deus Eu tenho uma foto nossa Eu não vou te mostrar Mas pera Você não tá planejando nada pra amanhã no dia do seu aniversário? Não Ah, não Tá muito desanimado isso aí, cara Eu tenho uma foto É que tá cadendo o presente agora, né? Você já desencanou de amanhã Ah, eu... Parabéns Virtual Quando ela era do fã clube Que te ama Que ama ver sua felicidade Que ama ver você realizando seus sonhos Olha isso Essas foram você? Uhum Bota de novo ali Deixa eu ver Eu tô tremendo Releva Isso foi 2013 Isso aqui é 2013 Mostra o seu rosto Que eu quero ver Para de timidez Ela é... Você é, né? Você é... Malandra Malandra Não quer mostrar seu rosto pra mim Vou lembrar de como você era Vem cá, deixa eu falar uma coisa Nesse dia Dessa outra foto que a gente Que você mostrou É... Eu tava me achando muito gata Mas foi o alto da minha beleza Com... Quantos anos eu tinha ali? Quantos anos você tinha ali? Eu tinha uns 12, eu acho 12? É Cura aí É, eu tinha aí 14 13, 14 14 14 Eu amei essa produção Que fizeram Foi em BH? Não Foi Gente, eu tô lembrando Olha isso aqui Autografado Gente Maravilhosa Eu tô bem chocada Com o fato de que você Vai estudar amanhã No dia do seu aniversário Não que você não precise estudar Mas é que você tá na faculdade E... Não tô preparada Direito? Ai, tchau, Maísa Tchau Obrigada pela participação Eu tô... Eu tô... Tô em choque Maravilhosa Parabéns Que linda Parabéns mesmo É... Que... Você seja muito, muito feliz Que você realize esse seu sonho Que você continue essa menina dedicada E que você tenha um ano lindo e brilhante pela frente Tá bom? Isso é tudo, gente Meu Deus Linda Obrigada Pode, vai Deu? Deu Ah, então tá bom Um beijo, meu amor Fica com Deus Se cuida aí E... Feliz aniversário Tudo de bom Aproveita pra amanhã Ficar mais inteligente Mais maravilhosa E uma divulgada linda em breve Ai, que orgulho Um beijo Obrigada, meu amor Tchau 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 Tô bem chocada Tô bem chocada Tô bem chocada Tô bem chocada Não tô preparada pra ver vocês crescendo, gente Ai, cadê minha sessão de terapia? Tô um pouco... Tô um pouco mal Eu não sou obrigada Entender que vocês estão crescendo Porque eu cresci também, gente Mas você que precisa me ver sempre Oi 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 Tudo bem? Tudo Eu sou portuguesa Eu ia falar isso agora Estamos internacional Menina Maravilhosa Eu vou morrer Fala seu nome Filipa Filipa, você é muito linda Quanto ano você tem? Tenho 16 16 Moça linda Como é que você tá aí? Tá em casa Com seus pais Com sua família Todo mundo bem? Segunda-feira eu volto pra escola Ah, é? Com todos os cuidados necessários Tem que ser Eu ainda tava falando Desculpa Gente, eu tô de choque Que maravilhosa Você vai acompanhar há muito tempo? Há 5 anos, quase Sim Que isso, gente Eu tenho que ir pra Portugal te conhecer Claro que sim Vem cá Eu tenho muito fã aí Tem sim A Nid e o Eliano Pode mandar um beijo pra ela Inclusive A Nid e o Eliano Tão ela aí? Sim Ela é de Portugal também Uau Ai Eu tô achando tudo isso, gente Não acredito Que demais E você tem feito o que agora? Você vai voltar pra aula Mas você fez o que? Vocês ficam em quarentena aí também Claro, estão ainda Sim Mas o que você tem feito? Além de ficar no clube Eu tenho estudado Tenho Fazer exercício físico Désima inspiração Ah Tem um pedido dos meus treinos? Tem, claro Eu tô amando Fala mais pra mim Que eu quero ouvir mais o seu sotaque De português e de Portugal Eu quero muito ir pra ir Você sabe que Eu tenho Real agora falando Eu tenho muito pedido pra ir aí Porque eu sei que tem muita gente Que gosta de mim aí E eu sou muito grata por esse carinho E eu quero muito conhecer vocês Assim, de tudo isso passar E tudo se restabelecer Se Deus quiser Eu vou pra Portugal Pra fazer um show E conhecer vocês Eu tô muito ansiosa Pra esse encontro Espero que sim Linda Muito obrigada Pelo carinho Obrigada Eu tava bloqueada Com o comentário do meu live Eu tava muito Ai, meu Deus Não Deu certo Deu certo Eu vi o seu comentário Deu certo E um beijo pra Inílio e o LM Que eu ainda não fiz live com ela, né? É, não Então eu vou chamar ela também Um beijo, meu amor Fica bem Pouso pro print Pouso pro print Vai Já é quase meia-noite aqui Mas tudo bem Ai, meu Deus Obrigada Imagina Um beijo Boa noite pra você Uma excelente semana Deus abençoe Um beijo, minha linda Tchau Pode deixar Ai, que desfrostos aqui Ai Eu sofro Passar a distância Que a quarentena Me deixa de vocês Ai 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 Eu tenho estruturas Eu fico com muita saudade, gente Fico muito querendo abraçar vocês Ai Pouco correio, gente Fica toda hora Olha lá O suco é real Gente O Átila Ele fez uma tatuagem Pra mim Ai Ai Posso mostrar? Mostra Claro Claro Ah O sinal é Ótilo Ó É no pulso Aqui? Aham Ah Que lindo Você postou Mais ou menos Quantas vezes a tatuagem Pra eu ver 70 e poucas vezes No mínimo Você viu todas Você viu todas? Foi Aham Eu vi Eu falava Gente Será que eu não falei Nenhuma live Que eu vi já a tatuagem? Falei Eu vou chamar ele agora Pra ele mostrar aqui Eu amei Muito obrigada Posso? Você é bem doidinho Mas eu amo Olha aqui Essa pessoa Ela ia me ver Todos os dias Na porta do teatro No Rio de Janeiro Gente Verdade Isso aqui Não existe Não existe essa pessoa Gente Era todo dia Ela esperava no fim da peça Era uma hora da manhã A pessoa tava lá ainda Eu chegava em casa Eu chegava em casa Às 3 a 4 da manhã Que isso? Pelo amor de Deus Não chegava em segurança? Sim, óbvio Pelo amor de Deus Posso mostrar Duas coisinhas pra você? Pode Uma coisa que eu não consigo Ficar sem É só almofadinha E a nossa primeira foto É a minha almofada? Ah! É a minha almofada? É essa? É Do show Ah Que amor Nossa foto que fofa Falaram Cidade das Artes Sim Foi a nossa primeira foto Sério? Você pode visualizar? Eu achei Eu achei que a gente Já se tivesse conhecido antes Mas então foi aí Foi Você não foi Na minha sessão De autógrafos do livro? Viu? Não Fui Mas tinha acabado já sem Ah, tá Entendi Entendi Mas é isso Aí a gente Depois a gente até se cansou De ver Quer dizer Você Tava lá firme Pode Eu falava Mas o Átila Aqui de novo Olha lá Ele é usado Último dia Último dia Eu nem fui Que eu não tava mais aguentando Ver sua carinha Mentira Tá Obrigada Mentira É Eu amo Você me tem No teu pulso Não tenho o que fazer É Eu não tenho como Esquecer Sorry Você falou Daquele dia Você tava falando De mim Da máscara Que você tava Me reconhecendo Que máscara? Não Que você falou Do Que eu perguntei Se você lembrava de mim Era de mim? Você me quis ter essa dúvida É Ah cara Isso Por que que É só uma montagem É claro Você de máscara E eu de máscara Claro Sim Sim Mas era você Ah Era isso Porque O meu iconinho anterior É esse que tá Né Do perfil É É É você mesmo É queridinha Posso pedir uma coisa Larissa Você pode oficializar O meu fã clube? O seu fã clube? É Que é esse aqui? É Eu também tenho Outro Aqui é o Fã Leme? Isso E? Qual outro? Babá do Lari Ah não O Babá do Lari É fã clube? Sim Não Você tá me deixando Confusa Átila Você tá me deixando Confusa Eu posso nos dois Amada Amado Mas aí Como é que a gente faz? O Átila É o pessoal Como se fosse Sim E o Babá do É o fã clube Fã clube Inclusive depois Você pode seguir Você gosta tanto Da Larissa Manoela Que você tem Um privado Que tem meu nome É Átila.lm É Babá do Da Lari É Só difícil Pra mim É muita Larissa Na tua vida Entendeu? Entendeu, né? Então é isso A Átila Maravilhosa Você tá bem Tá ficando aí? Sim Eu perdi minha reunião Amada Online Pra te ver Que? Reunião Online Reunião Da escola Online Eu perdi Pra te ver Você perdeu? Aham Não pode Com as coisas Deixa tua mãe saber Que você perdeu A reunião na escola Por causa da Larissa Manoela Inclusive Eu posso trazer um agradecimento Posso trazer um agradecimento Pra uma pessoa De um fã clube É Na verdade Agradeço a tua mãe Assim Vai, fala É Pra suporte Underline Lari Ela é uma pessoa Muito maravilhosa Muito especial Pra mim A Camila Inclusive Se depois Você puder ligar Pra ela Ela me ajuda Muito Te perturbar Também Ela é maravilhosa Eu amo ela Eu sei que você Não entendeu nada Eu também Eu entendi tudo Você pode Você pode Um efeitozinho Aqui, amada Uma pose É o quê? Você só Um efeitozinho Aqui Um efeito? Mas já tá travando Vai travar mais Ai, filha Um efeito bonito Pelo amor de Deus Quarentena Vai, tira o print logo Que eu quero falar Com a galera Que também tá aqui Que a gente já falou bastante Átila Aquele atrevido Tá, vamos Vamos, vai Achei o efeito É Depois Obrigado Depois você pode Seguir o babado lá Eu sabia que você já tinha tirado Eu ia fingir que paralisou Tá, vai Você pode depois Seguir o babado lá E Muri Eu já não sigo O teu fã clube Amada é o outro É o reserva E é o fã clube mesmo Eu tô muito confusa Com você Átila Eu tô bem Depois eu te mando No direct Te explicando Você perdeu a outra Conta, é isso? Não, é essa É o babado da Lari É essa Mas eu troquei Por conta da onda Da desativação Eu não falo Eu já seguia Sim Larissa Esquece, esquece Pelo amor de Deus Não vai te não esquecer Depois a gente conversa Átila, obrigada Você já tomou bastante tempo Beijo Não quero ser expulso Bom, Gabriel Beijo, meu amor Obrigada pelo carinho Beijo Beijo Tchau Amo você também Eu não posso Criar o Deus Eu fico confusa com vocês Eu fico bem confusa Eu fico bem confusa Cadê? Não tá aparecendo aqui não, gente Eu, eu, eu Me liga Eu, me liga Me liga Oi, me liga Oi Oi Você me liga Oi, liga Tudo bem Vamos lá, gente Eu adoro falar com vocês Vem cá Liga para a Perfect You Live Cadê a Perfect? Ah, tá, é você mesmo Eu vou fazer uma pergunta aqui Meu Deus Maravilhosa Vem cá Você Meu Deus Para você mesma Eu te ligar, né Certo? Engraçadinha ela Como é que você chama, minha linda? Gabi Gabi Quantos anos você tem, Gabi? Treze Treze? Eu tô tremendo, meu Deus Ai, não tremo, pelo amor de Deus Eu quero ver o que você vem Vem cá Fala de novo Eu não escutei Ah, você tá bem? Tá com a sua família? Tá em casa? Sim Tô bem Ai, meu Deus E o que você tem feito nessa quarentena? Eu tô acompanhando você Amei o filtro É... Acompanhando você Tô cuidando do Flam Clube Ah, você é da onde? Hã? Você é da onde? Sou do estado do Rio Você é do estado do Rio? Ai, botei umas borbolinhas aqui pra você, ó Ai, que linda Ai, meu Deus Vem cá É... Tem alguma pergunta pra mim? Hum... Deixa eu pensar Você já viu a Casa de Papel? A quarta temporada? Tava perguntando aqui Mas também eu adoro Eu já vi Eu já vi Eu já vi Fui bem Chocada com o fim De uma personagem Você? Aham Nossa, eu chorei muito Você assistiu A Casa de Papel? O fenômeno? Meu Deus Eu assisti Nossa, eu amei Lindo, né? Eu fiquei muito Tocada Com o documentário Pós Pós-série Nossa Eu também amei Eu achei bem legal Mesmo Que bom Então você tem assistido Netflix Minha firma Tá assistindo moda, viu? Sim, sim Ai, me deixou Pro banho aqui Ah Maravilhoso Ai, ai Então tá bom Que bom Você tá bem Continue se protegendo Protegendo sua família Fique em casa Se você pudesse Forçar aí Use máscara Tudo Você já sabe, né? Então tá bom Minha linda Obrigada pelo carinho Print Sim Obrigada Imagina, meu amor Muito obrigada Um beijo gigante pra você Boa noite Boa noite Tchau Tchau Que linda Toda fofinha Eu amo Eu amo Já sei Eu tenho que fazer uma pergunta aqui Porque o Pombo Correio Que me traz cartas Me disse Para perguntar Para vocês E meu pai também Tá aqui na live Querendo saber Se vocês querem Live minha cantando Vocês estão afim? Vocês estão afim De me ver cantando Na live, família? Legal Não obtive resposta ainda Precisa perguntar Gata Mas é claro Eu não sei Na última live Eu cantei tão mal Que eu nem deixei Se salva a live Não tava preparada Gente, não me julgo Eu sou a pessoa Que mais me julgo A pessoa que mais me cobre Gente Então Vocês me ajudem Queremos pra ontem Quero Queremos Guarda essa live Claro Sim Queremos Eu amo T Você fez tudo Só se tiver As da época Da major Ai Isso é tudo Quero muito Uma live sua Cantando Qual a pergunta Que é live Live cantando Você arrasa Gratidão Vocês estão prontos Para me ver Cantando Não dá Eu faço de tudo Pra te impressionar Mas não dá Quando te vejo Estrago Tudo bem Na hora Estou preparado Eu amo que dá um retorno Aqui gente Porque eu tenho fãs Da minha própria casa Que é meu pai Minha mãe Minha namorada Minha sogra Eles estão Eles estão me ouvindo Aqui E assistindo a live Inclusive um beijo Mãe Um beijo Pai Um beijo Amor Um beijo Sogra Vocês são demais Vocês moram aqui No meu coração Tá Essa interação Que a gente tem Dando de cá O que a quarentena faz Né gente Galera Já deu meia hora Dessa live aqui Estou um pouco cansada Não sei Estou cansada Estou precisando De uma mensagem Me livre Fazer Eu ainda tenho que treinar Hoje Que eu não vou Não vou Deixar preguiça Mais forte que eu Galera Eu não vou Eu não vou Vamos lá Deixa eu falar uma coisa Ale Ale Não Ale Queovato Está por aqui Residente Da doutora Giovana Mota Quero muito te conhecer Me chama aqui Eu acho que o seu Instagram É É privado Então eu não consigo Te chamar aqui Vamos lá Eu vou treinar agora Mesmo Porque já são sete e meia E amanhã eu acordo cedo Porque Eu vou Atener Una classe De Español Vale? Então eu vou treinar Eu vou Tomar um banho E vou Mimir Mas eu acho Que hoje o dia Foi muito produtivo O que vocês acham? Estou precisando De uma massagem mesmo Renardinho Ele vai fazer hoje Obrigada Porque esses dias Eu fiz né gente Eu fui massagista Aqui nessa casa Vai ter o momento Do beijo Vai Vocês não ficam Satisfeitinhos Vocês querem Sempre Mas vai ter sim É Eu vou fazer mais live dessas Eu sei que vocês estavam esperando Mas quando vem Eu demoro Mas quando vem Faço duas Tá? E eu amo vocês Real Não reparem meu joelho Inclusive Eu não vou falar isso aqui não Porque eu tenho Porque senão Já viu né? Ó É Isso aqui Isso chama Treino Yoga Pilates E eu tô precisando De uma joelheira É isso Eu queria dizer isso Mas não mandem joelheiras Porque senão Eu vou ter demais E eu só tenho Dois joelhos pra usar Por que eu falei isso? Enfim Gente Thank you so much For this moment Legal Foi muito especial Real Eu quero muito Mandar beijo Pra duas pessoas Que estavam aqui A mó tempão Na live Que é A Ana Kanzler E a Alaskan Brasilia Nossa O que ela é essa Manoela Ela chegou No Alasca Sim É Eu Tô zerando Zerando o game Legal Bom gente Espero que vocês tenham gostado Eu espero que vocês tenham gostado Eu realmente espero que vocês tenham gostado Eu vou deixar Ai Nidia O Elinha me entrou aqui Um beijo pra minha portuguesinha E eu vou chamar você na próxima live que a gente fizer com fãs Tá bom? Um beijo gigantesco pra todos vocês Eu amo muito vocês Obrigada pela audiência Família Vocês sempre comparecem quando eu estou aqui Vocês realmente me amam Eu sou bem feliz de ter vocês na minha vida E eu vou começar os beijos Obrigada por esse momento Real Amo sério Amo vocês Foi muito lindo falar com vocês hoje Um beijo para Happiness Larissa Um beijo para A Lari Underline Word With ULMTS Lari Dreams E Lari My Place Isabela Neves Um beijo Fãs Larináticas BR Um beijo Gigante Amore Lari M Afeto Underline Lari M Devirio Lari M Lacradora Você foi atendida hoje Lacradora Um beijo também Eu não consigo Não mandar A Lari A Lari A Lari Underline Word Vamos ver My Angel Underline Lari 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 Amor Beautiful Da Larissa She Clash Da Larissa Abraço Da Lari Hopes Larissa My Love Lari Thanks L M T S Caraca Eu tenho muito fã Clube Meu Deus do céu Hopes Larissa O Rock Da Virulinha Gratidão Feeling Manuelas Ah tá É no Twitter É da Isabela Isabelle Perdão Errei Dreams Underline Larissinha My Little L M Ds For You Take Underline Lari Take Is My Life Aventura Da Larissa Mundil Larissa For You Larissa Lari Lari Ponto Mai Ponto Uni Cone Um Beijo Larissa Angel A Lari Delicato O mundo De LM Você Que Luz Um Beijo Laritax My Life Já Tá Surtando Loverly Larissa Chocolate Da Lari Tirei Aventuras Da Larissa Lari Curta Um Beijo Também Lari Lari Larissa Charmes Please Shine Off Lari Off Lari Shine Off Lari The Shine Da LM Love To Lari Mulher Você Tá Very Doida Hoje Yes Yes I'm Very Crazy Today Talk Talks Word Delarissa Ponto Lalu Delarissa Ponto Manuel André Manuel Advo It's Friday MTS My Angel André Doutora Futura Doutora Minha residente Ale Que O Bato Sack Um beijo Ale Vou te seguir no Instagram Muito obrigada pelo carinho Um beijo gigante My Brute Laris My Brute Laris Refúgio Lari Lari Perfect You Lari Dinda 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 Deve aqui Um beijo Pra Dinda Um beijo Pra Antonella Um beijo Pra Vitória Um beijo Pro Enzo Um beijo Pra Ju E um beijo Pro Dinda Larissa Diarix Larissa Diarix Larissa 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 Diarix Gostei desse nome Eu gosto de todos os nomes Achei interessante Isso All for you Laris Vem Lari Gente Mas é muito Fan Club Cara Não é possível Quero juntar Todos vocês E botar Um dia Num lugar Só Todos Vai ser possível Vou ter que trazer De Portugal Duas Vai trago De Recife Trago É Vai dar um trabalhão Mas eu amo vocês Eu amo que a gente Aqui tá todo mundo junto Né É isso gente Guardians Lari Também pediu Um beijo My Angel Underline LM A Larissa Diva Meu Deus Mirella Delfino Virou GQ Lari Chocada Barbie Of Larissa O Diário Larinática Perfect You Lari Roupes Larissa Giovanna G.LM Um beijo Minha linda Tem que fazer uma live Só no mundo do beijo Né gente Que é o que lute Pra ver todos os nomes Também te amamos Também te amamos Eu amo você Um beijo pra suporte Oi Deixa eu ver se tem uma pessoa Aqui pra gente Terminar de ver aqui Gabi Gabi Mota Também tá vindo Aqui Minha amiga Minha amiga Tudo de bom Poliana Aleixo Também tá aqui Tô te vendo Não mandou nem uma mensagem Mas é o que você passou aqui Um beijo Cadê Gabi Mota Adriana Vigolo Que saudades Quero muito Uma massagem Quando tudo isso passar Uma drenagem Maravilhosa A minha mãe Ela tá Ela tá pelo Little Larry Office Gente O meu Meu pai também tá aqui O meu pai tá aqui Giovana Mota I love you Um beijo Ateliê da boneca Olha minha sogra Minha sogra Tá Tem muito fã clube Realmente Realmente É muito fã clube Vamos ver Ah Tem algumas pessoas aqui Que são só Só pessoas normais No Instagram Normais com nome Não que vocês não sejam normais Ai pelo amor de Deus Normais de nome Tipo pessoa física Não fã clube Entendeu? Ai me expressei mal Bom Eu amo vocês Gratidão Mais uma vez Por esse momento Vocês são muito especiais Eu tô aqui enrolando Há 10 minutos Falando que eu ia acabar A live 7h30 Hoje é 7h41 Vocês me engambelam O tempo inteiro gente Não dá Não dá Não tem como Me despedir de vocês Eu quero ficar aqui Pra sempre Obrigada Amo vocês Obrigada de coração Mesmo Sou muito feliz Com vocês na minha vida Eu amo vocês Que vocês tenham Uma excelente noite Que amanhã Seja um dia muito especial Não se esqueçam Que vocês são Incríveis Que Deus pensou em vocês Com muito amor E com muito carinho Valorize tudo Que você tem na sua vida As pequenas coisas Amanhã ao acordar Agradeça pela vida Agradeça pela sua existência Agradeça pelas pessoas Que estão junto com você E por todas as pessoas Que estão cuidando de pessoas Neste momento Que há um vírus Circulando pelo nosso mundo Um beijo gigante Amo vocês Tenham uma excelente noite Um beijo carinhoso Essa live vai virar um IGTV Parte 2 Ligando para fãs E namastê Um beijo carinhoso Um beijo carinhoso Um beijo carinhoso Obrigado.